A CIDADE NO BRASIL Todos os gestos de vocês são observados quem está lá Todos os gestos Aqueles que correm, aqueles que não correm Aqueles que marcam, aqueles que dão o coração É isso aí Todos os gestos de vocês estão sendo observados Fazer uma olhada pela cada momento É um gesto brigando pela bola, correndo, dando sangue Pessoal, é o seguinte A gente aqui no nosso campeonato é muito carente de competição Tem dois meses de competição hoje Então assim, um momento que pra gente pode ser único Uma oportunidade que pra gente pode ser única Então assim, chegou a hora da competição Então assim, não pode deixar passar Não deixa passar a oportunidade Não pode ter outra mais Certo? Alguns atletas aqui estão no último ano de competição Então assim, pode ser a última chance Então assim, o que é que a gente precisa ter? Alegria, cara, estar dentro de casa Tira essa porra da pressão Que é normal Tira essa porra aí e joga com alegria Se tu não tiver alegria de fazer o que tu mais gosta de fazer na tua vida Tu tá no esporte errado Isso aqui, a gente tem que ter a responsabilidade Quando tá sem a bola e quando tá com a bola Fazer a nossa parte Agora a gente precisa jogar Joga que esse time joga pra caralho É um dos melhores elencos que o professor Gilmar já montou E outra coisa, só pra finalizar Todo mundo se identificou com essa camisa O que vocês fizeram no JL lá Puta que pariu, me arrepiei Sai de lá arrepiado E eu quero, independente do resultado Independente do resultado Vou pedir pra vocês só uma coisa Se doi pra caralho Se doi pra caralho Morre pra caralho Morre pra caralho hoje É tua atitude dentro de campo hoje Que vai te dar a vida Dá a vida, ele tá aqui Dá a vida Rapaziada, rapaziada Eu vou lembrar mais uma coisa pra vocês aqui Os cara não vem pra passear aqui dentro Se a gente tá com amiguice Que a gente já entrou em outro jogo A gente vai tomar no cu Entendeu? Eu vou lembrar pra vocês Um corre pra ganhar Outro corre pra perder Eu quero correr pra ganhar Entendeu? Se os cara vão subir em 5 bolas A gente vai subir em 10 É isso aí, rapaziada Vamos lá, rapaziada Cada um hoje, velho Cada um hoje correndo pra caramba Correndo pra caramba Que eu sei que a gente vai sair com o resultado melhor Que o jogo do América Se a gente fizer Melhor que a gente fez lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Colocar o pé no chão aí É que ninguém fez ganho nada, rapaziada Vamos correr um pedaço aí, ó Vamos se doar o máximo dentro de campo Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Trabalhando firme e forte A equipe do Alecrim É uma equipe forte É uma equipe que vai brigar por classificação Nós sabemos que temos quatro pedreiras, né? Já passamos por duas, né? Que foi o América e foi o Alecrim Que são dois clássicos Temos agora no próximo jogo o Globo, né? E depois ainda tem o Visão Celeste Quer dizer que são quatro jogos muito difíceis Lá na frente, a gente saindo bem dessa situação Desses quatro jogos aí Lá na frente a gente vai respirar melhor Vai ter equipes mais que vêm mostrando dentro da competição Que não estão pra brigar, né? E a gente vai pontuar melhor Eu acho que foi muito legal o jogo Foi muito bom Tivemos o controle da partida o tempo todo Quase o nosso goleiro não foi ameaçado E graças a Deus conseguimos mais um resultado positivo Que é o mais importante USFINT Um puto hands para todos Um puto hands para todos Um puto hands para todos São Joe Biden